Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA V Onde vou ensinar mais uma cor Esta cor aqui eu peguei lá no canal do Bião, galera É o Lanterna Verde aí que ele fez É muito louco essas cores aqui Então eu vou ensinar pra vocês aqui também O meu público certo fazer esta parada Então você vai ter que vir aqui simplesmente em cores, certo? Vamos vir aqui em pintura, vai colocar a cor principal Você vai vir aqui em fosco E vai colocar o azul meia-noite Então vamos lá, vamos descendo aqui Cadê azul meia-noite aqui, tá vendo? Colocou o azul meia-noite Você vai vir aqui no metálico e vai apenas passar por cima de todos os metálicos Isso mesmo, apenas passar por cima de todos os metálicos Feito isso, você volta e aí você vem aqui e pode trocar um acessório do carro No caso troca a placa que é o mais baratinho de todos Obrigado cachorra pelo latido Valeu, tamo junto Você vai colocar aqui Eu vou colocar essa placa aqui de San Andreas Branca Aí agora você volta aqui Vem em pintura novamente Cor principal E vai no perolado E aí o perolado vai estar desbloqueado E você vai colocar o verde-lima Então vamos descendo aqui Cadê rosa, laranja, ouro, amarelo Verde, oceano, verde-uliza, verde-claro, gasolina, verde-lima E como vocês podem acompanhar Deu esse tom aí Muito, mas muito foda Aí você vai colocar uma cor verde na sua roda O seu neon também pode ser verde Que aí consequentemente você vai ter aí Um carro com a cor muito bacana E também com as coisas combinando Aí não adianta você colocar um neon vermelho Num carro de cor verde, tá ligado? Pra combinar Então o Mião, que batizou essa cor aqui De lanterna verde E ficou muito foda E eu resolvi trazer aí pra vocês Lembrando que o canal do Mião está na descrição Juntamente com o Bonde dos Mintos também Como vocês podem ver aqui Tá começando ligeiramente Bateu no sol, ó E olha que carro Como o carro vai ficando top aí Ao longo que vai batendo o sol na parada aqui Tá vendo? Que foda, velho Que muito louco Então era basicamente isso Se você gostou, deixe seu like Se você gostou, manda aí na favor Deixa o vídeo Não se inscreva aqui no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais, mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece as redes sonoras Porque você não possa Nossa senhora Perder nenhum conteúdo E também As pages de GTA Que eu faço parte Queria mais uma vez agradecer A todos vocês Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau